Professor, boa noite, resultado importante depois da derrota pro Sampaio, mas é o que o torcedor mais pergunta e talvez a gente aqui meio que não saiba responder, artilheiro do campeonato, sete gols, por que que Davó é reserva nessa equipe? Cara, eu falo assim, só quem trabalha com futebol talvez que entenda um pouquinho o que que é, que a gente faz algumas escolhas, né? O Davó tem uma característica muito clara que é espaço, ele é um jogador de espaço, ele precisa de espaço, se você for avaliar bem o primeiro tempo nosso, a gente não teve espaço nenhum, os caras fizeram linha de cinco, de quatro, talvez, não possa afirmar, talvez, se o Davó jogasse o primeiro tempo, muita gente ia falar assim, por que que você colocou o Davó pra jogar? Porque ele é um jogador com uma característica clara, é um jogador de espaço, jogador que ataca, tem profundidade, tem velocidade e ele precisa justamente daquilo que ele teve no segundo tempo, né? O Ituano começou a dar mais espaço no segundo tempo e a gente achou que naquele momento era um jogo com cara pra ele, né? Como a gente pode ir pra um jogo fora ou pôr um jogo em casa, que a gente vai decidir que, ó, pô, esse time dá espaço pra gente poder executar. Então, assim, a gente trabalha com o elenco, entendeu? A gente não pode descartar um jogador como o Rodalega, um jogador com o histórico dele, que até pouco tempo atrás, eu tava vendo todo mundo falar que era um jogador excepcional e agora que tá vivendo um momento difícil, a gente tá descartando? O jogador, quando ele mais precisa de apoio, nós vamos descartar? Nós vamos jogar fora? Não vamos... Não pode ser assim. Eu entendo o que todo mundo tem como expectativa, mas aqui também tem pessoas pessoas que trabalham pra que isso possa acontecer. Então, o Davó hoje foi fundamental, como ele foi em algumas outras partidas, como em outros jogos que ele não teve tão bem assim e que a gente recebia a mesma coisa, tira Davó. Quando tá fora, põe Davó. Quando tá jogando, às vezes, tira Davó. Rodalega, quando tá jogando, tira Rodalega. Quando tá jogando, quando não tá jogando, põe Rodalega. Quer dizer, você tem equilíbrio, tranquilidade, né? Se for o momento pra ele pegar novamente, porque ele já foi e já teve o momento aqui como titular, né? Vocês estão bem lembrados. Então, não é uma coisa que, ah, nós temos dois bons atacantes, cara. Um tá vivendo uma fase muito melhor, né? Muito boa, muito positiva. E o outro, depois de uma lesão, né? Tá tentando, tá fazendo, tá com vontade lá. O jogo contra o Cruzeiro mesmo, teve muito perto de fazer o gol, né? Um chute na trave, um chutaço. Então, é isso que a gente precisa entender, entendeu? Assim, característica do jogo, do que que o jogo pede. Hoje, acho, sinceramente, nós fizemos um ótimo primeiro tempo. Ótimo, ótimo. Não demos chance quase nenhuma. E a equipe do Tuano, uma equipe muito bem montada pelo Pimentel. Uma equipe que, defensivamente, uma das melhores que a gente pegou, assim, em termos de organização. Foi muito difícil, hoje, o jogo, em função da qualidade do adversário, em termos defensivos, assim, daquilo que ele propôs. E a gente, mesmo assim, ainda criou, pelo menos, umas cinco oportunidades, cinco ou seis oportunidades no primeiro tempo. Talvez até mais do que no segundo. Mas, a gente foi eficiente ali na segunda etapa, utilizando bem o grupo, o elenco que a gente tem. A gente não tem só 11 jogadores, né? E eu queria agradecer muito o torcedor que incentivou, principalmente, assim, pô, você vira um jogo 0x0, sabendo que o time jogou bem, né? E aquela ansiedade que a gente possa vencer o jogo. E a gente volta e eles continuam apoiando, continuam, né, acreditando. Isso é muito importante, né? Então, eu queria agradecer muito a esse torcedor que nos incentivou durante todos os 90 minutos, cara. 90 não, tem mais, uns 100 minutos. Muito obrigado mesmo, porque foi decisivo essa postura para que a gente pudesse sair hoje com o triunfo. Anderson, hoje você entrou com o Jacaré e, assim, ele acostuma a jogar pelo lado esquerdo, né? E começou a partida jogando pelo lado direito, você até inverteu durante o jogo. E se falasse um pouquinho desse posicionamento do Jacaré no jogo de hoje e também, depois da entrada do Everton também na equipe do Bahia? Eu tenho conversado com os extremos nossos, que eles precisam se adaptar dos dois lados, né? Às vezes a gente tem uma característica de jogador que a gente queira explorar. De um lado, o jogador tem que saber flanquear e acha que o Jacaré teve uma postura boa nos dois lados, entendeu? Acho que o lado direito também, ele funcionou bem, fez boas jogadas. Então, no segundo tempo aqui, quando ele veio, ele sustentou bem, teve uma postura muito boa e isso só agrega valor a um jogador como ele. Anderson, eu queria que você falasse sobre a Estéa do Massinho como titular. Ricardo Goulart não foi ao Maranhão por questões físicas e Ricardo Goulart não foi titular hoje, porque não está bem fisicamente ou é um problema técnico? Não, não tem nada de problema físico, gente. É um jogador que ficou 12 dias, da saída dele do Santos até aqui, ficou 12 dias parado. E a gente não pode pegar um jogador e colocar no mesmo nível. O Massinho já está há muito tempo. Olha só, o Massinho está há muito mais tempo do que o Ricardo aqui e ele só começou o jogo hoje. Nós temos que ter tranquilidade para a gente poder não passar o carro na frente dos bois. Então, assim, esperar o momento que o atleta, ele está conhecendo os atletas ainda, o Ricardo, está entendendo como é que é o sistema de jogo, a maneira de jogar, conhecendo como é que os jogadores se relacionam. E a gente pegou agora uma sequência de jogo, que se a gente levasse ele para São Luís, ele ia perder pelo menos dois treinos, três treinos de intensidade. Então, ele fez uma semana boa e no momento que a gente achar que ele realmente está no ponto, ele vai ter sequência, vai ter jogo, vai iniciar jogo, a coisa é natural. Como o Massinho foi hoje. O Massinho estava mais preparado, estava mais ambientado e acho que fez um belo jogo. Gostei, achei que foi um jogo consistente. Participou de jogadas ofensivas, marcou bem, muito competitivo. Acho que foi um bom início dele, assim, como titular ou com a titularidade dessa partida. Anderson, voltando a falar no ataque do Bahia, alguns torcedores têm reclamado o Copete, o desempenho do Copete. O que é que você pode falar dele? Porque hoje a gente viu que algumas bolas, a bola batia nele e voltava, ele não conseguia dominar. O que é que você pode falar sobre isso? Cara, é um jogador que a gente também acredita. Como eu falo assim, ninguém tem cadeira cativa no time, ninguém não pode sair. Agora, a gente também não pode ficar trocando o jogador o tempo todo porque fez um jogo ruim ou fez pedaço de um jogo ruim. Acho que no segundo tempo ele finaliza uma bola com muita categoria até, muito pouco ele não faz o gol. Então, assim, às vezes o jogador está num dia que não é tão bom, tecnicamente falando, mas a vontade, a dedicação, o empenho. Talvez as principais oportunidades de gol que nós tivemos no primeiro tempo foi de movimentação dele, de chegar, finalizou, goleu, defendeu. Então, a gente tem que ter tranquilidade para poder avaliar bem, com calma, sem o emocional. Às vezes a gente faz avaliações muito emocionais, né? E o torcedor é emocional. A gente não pode cobrar deles outra coisa. Mas nós que estamos à frente do trabalho, a gente precisa ter tranquilidade, racionalizar um pouquinho, ver o que a gente pode agregar a esse atleta, para que ele possa desempenhar cada vez melhor. Enderson, quinto jogo do Bahia de invencibilidade na Arena Fontenova. O que você pode fazer para levar, para conquistar o triunfo na terça-feira contra o Londrina? É um time que o Bahia aplicou 4x0 aqui no primeiro turno. Agora está dando um pouquinho de dificuldades para os outros times, né? Ao longo do campeonato, depois desse jogo contra o Bahia. O que fazer para conquistar novamente esse triunfo e conquistar a permanência também na vice-liderança? Olha, se a gente for avaliar bem, né? A equipe do Londrina é uma equipe que cresceu muito depois do resultado aqui. Eles conseguiram resultados muito importantes. Fizeram um jogo dificílimo com o Cruzeiro. Estavam vencendo o jogo até o final do jogo. Então, assim, o que nos espera é um jogo extremamente difícil, tá? Então, com um adversário que está bem pontuado, que está ali, né, entre a quinta e a sexta posição, sétima posição. Então, eles estão ali na briga para poder tentar encostar nesses quatro clubes que estão conseguindo manter uma diferença. Então, o que a gente espera é um jogo muito difícil. A gente tem que saber, assim, fazer a adaptação melhor possível para esse confronto. preparar da melhor forma possível, mesmo que a gente não tenha tempo, a gente tentar mobilizar bem, encontrando e entendendo o que vai ser o jogo, entendeu? Mas é importante esse período de invencibilidade dentro de casa, porque aqui a gente tem que ter muita força e a torcida é fundamental para isso. E à medida que a gente vai vencendo mais, a gente vai criando mais credibilidade, entendeu? Então, sim, é muito importante esses resultados positivos, que são três triunfos seguidos aqui. E espero que a gente continue aí nessa tocada. Pronto, professor? Beleza, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.